Um mistério maior até mesmo do que o das pirâmides do Egito. Esse mistério não é tão amplamente difundido e conhecido, mas eu acho que deveria ser. Tudo sobre Pumapunco é misterioso. Pumapunco faz parte de um complexo de templos nos Andes bolivianos. Foi construído aproximadamente nos anos de 536 e 600 d.C. No entanto, muitos cientistas argumentam que o local é muito mais antigo. Nas tradições incas, acredita-se que o local seja onde o mundo foi criado. Pumapunco é um lugar cheio de blocos estranhos. O maior tem 7,81 m de comprimento, 5,17 m de largura e 1,7 m de espessura. Essas pedras são enormes. A maior pesa aproximadamente 131 toneladas. A segunda maior pedra é de 85 toneladas. E lembre-se que pessoas de alguma forma carregaram esses blocos para este lugar há no mínimo 1420 anos atrás. Para se ter uma ideia, essa máquina pesa 60 toneladas.